E aí pessoal, esse é o canal da ASMR Hoje continuando a falar sobre a viagem que eu fiz para a Europa O primeiro vídeo foi apenas Berlim E esse vídeo eu vou mostrar as outras cidades que eu visitei A cidade seguinte foi Dresden Fica na província, no estado da Saxônia É uma cidade que tem 1535.810 habitantes É uma cidade que foi quase que totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial E muitos consideram o seu bombardeio um crime de guerra Porque era uma cidade de pouca importância militar Na época, então, foi... A maioria das baixas foram de civis Foi bombardeada em fevereiro de 1945 É uma cidade muito bonita Fica às margens do rio Elba Tem... Muitas das construções foram restauradas Praticamente todas as construções antigas da cidade A principal é a igreja de Frauenkisch Foi totalmente reconstruída Foi restaurada conforme o projeto inicial dela Então, é muito bonita mesmo É uma cidade que vale a pena visitar Se você for para a Alemanha Fica perto de Berlim Eu fui de ônibus De Berlim para Dresden E... Tem algumas companhias de ônibus Bem baratas As passagens são bem em conta lá Tem passagens de 7 euros De 9 euros Essa é a igreja de Frauenkisch Que foi totalmente reconstruída Ficou muito bonita Por dentro também E essa é uma parte do centro de Dresden Uma cidade que atrai muitos turistas Essa é a igreja de Frauenkisch Por dentro Muito bonita Tem muitos detalhes em ouro E os detalhes artísticos Ficaram impressionantes A qualidade do trabalho Ficou impressionante mesmo Uma verdadeira obra de arte A construção da igreja foi Concluída em 2004 E a cidade Tem um sistema de transporte muito bom Por meio dos tramas Ou seja Bondes E ônibus também É uma cidade muito elegante Tem um centro Histórico Tem a cidade antiga Cidade nova Que eu gostei muito De andar pela cidade E ai Eu fui de Dresden para Praga República Tcheca Uma cidade Tem um centro histórico também muito bonito E muito preservado Porque quase que não foi Alvo Da segunda guerra mundial Então Esse é o metrô De Praga Eu andei o metrô só uma vez E essa é a cidade antiga Centro de Praga É a capital É a capital da República Tcheca É a capital da República Tcheca Essa torre Muito legal Subir nela Consegui fazer umas imagens muito boas E tem muitos turistas também A cidade que atraem Muita gente Do mundo todo E essa é a vista da torre Essa é a ponte Carlos Uma ponte muito famosa Tem muitos artistas de rua Músicos fazendo performances E É uma ponte apenas para pedestres E essa cidade é incrível Muito linda mesmo Tem um castelo lá em cima No fundo E essas várias pontes Deixam a cidade com muito charme E essas várias pontes Deixam a cidade Esse é o bairro Que tem muitas construções Antigas e preservadas O nome do bairro é Malá Estrana E tem também na Staremestr Que é a cidade velha Tem inúmeros monumentos E relíquias da história tcheca Tem construções em estilo gótico também Tem um bairro Chamado Novemestr Uma cidade nova Que fica a estátua de São Wenceslau Tem também um bairro judaico E o famoso relógio astronômico Orolor E a parede de Lenon também Que é muito legal Muitos artistas de rua Músicos também fazem performances Como vocês Tô com as maiores Tem também um bairro Teatro Nacional Igrejas e palácios barrocos Igrejas e palácios barrocos Tem também um bairro Tlumところ Um bairro A bairro Tem também um bairro Tem também um bairro Esse é o famoso relógio astronômico Que muita gente para para ver, porque a determinada hora, acho que às 9 horas da noite, ele tem um espetáculo Que parecem os bonequinhos lá Muito legal Aí fica tocando os sinos e os bonequinhos ficam aparecendo Muita gente fica olhando todos os dias Esse relógio foi montado na parede sul da prefeitura municipal da cidade velha Ele é composto de três componentes, o mostrador astronômico Representa a posição do sol e da lua No céu, além de mostrar vários detalhes celestes E a caminhada dos apóstolos, que é um show mecânico E agora Munique A cidade que fica no estado da Baviera, na Alemanha Uma cidade incrível, muito linda Também Uma população de 1 milhão e 300 mil habitantes, mais ou menos Em 2012, então deve ter muito mais agora É uma região metropolitana, tem várias cidades próximas Em total são cerca de 2.600.000 pessoas na região metropolitana de Munique É a cidade mais populosa da Baviera do sul da Alemanha É a terceira cidade mais populosa do país Então eu fui para Praga e depois para Munique Eu fui de ônibus também De Dresden para Praga Eu fui de Carona pelo Blablacar, que é o site de caronas Que é muito comum na Europa Que é muito comum na Europa Caronas remuneradas Que você paga uma quantia Para ajudar no combustível Que é muito interessante Para economizar nas viagens Caronas remuneradas Essa é uma estação A estação central de Munique Que tem essas estações grandes de trem E esse é o ponto O principal ponto turístico Da cidade O principal ponto de encontro da cidade E esse é um espetáculo Que é o Glockspinel Que é a Noise Headhouse Que é a câmera municipal Em estilo neogótico com o relógio E o carrilhão Que fica tocando essas musiquinhas E tem essa Esse espetáculo Essa dança Não sei bem o que é isso Que o pessoal para para assistir Bem parecido com o de Praga Porém esse Tem uns demais elementos Demora bem mais também Esse é o Hathouse Glockspinel Que tem essas figuras Bem bonitinhas aí Este prédio foi construído Entre 1867 E 1908 Em estilo neogótico Tem uma área total De nove mil Cento E 59 Metros quadrados Com Quatrocentas Divisões É um prédio enorme De nove mil Munic e várias empresas famosas como a Allianz, a Bayer, a LB, a PMW, o Banco Raipo, Berendsbank, Raipo & Real Estate, Infineon Technologies, Linde Amann, fabricante de ônibus e caminhões, a MVV, que é a empresa dos transportes coletivos da cidade, a Oserum, a Siemens, entre outras, além de ser escritório na Alemanha de várias empresas como o Raipo, Adobe, Altria, Amazon, Burger King, Coca-Cola, IBM, Intel, McDonalds, Microsoft, Oracle e Yahoo. Então é a sede dessas empresas, esses escritórios na Alemanha, a sede alemã dessas empresas. Munic tem um aeroporto chamado Franz Josef Strauss, que foi aberto em 17 de maio de 1992. a sede alemã da Alemanha e a sede alemã da Alemanha e a sede alemã da Europa. E aí você está acompanhando ainda o espetáculo do Glockspinion, da Hathouse, da Marianne Platt. A sede alemã da Alemanha e a Sede Alemanha e a Sede Alemanha e a Sede Alemanha. Muito legal, mas é meio longo e cansativo. Não sei explicar exatamente o que eles estão fazendo e o que eles representam. A sede alemã da Alemanha e a Sede Alemanha e a Sede Alemanha e a Sede Alemanha e a Sede Alemanha. Eu não me lembro exatamente o nome dessa igreja que fica no centro. Não sei se é a igreja de São Miguel ou a Franke... Fora alguém que enche, não me lembro exatamente, só sei que é bem legal, tem um órgão muito grande É uma igreja não muito grande Mas é bem rica em detalhes Tem muitas pinturas no teto Muito legal, para quem gosta de arte E aí eu fui para Londres Consegui um voo barato E consegui realizar o sonho de ir para Londres Eu não tinha planejado bem ir para Londres, mas eu acabei indo Para Londres Foi muito boa a viagem Esse é o Rai do Porco O maior parque Da cidade Enorme Tem várias ciclovias E é um destaque para a ciclovia invertida também Quando eu cheguei em Londres Quando eu olhei para a primeira vez O trânsito Que é ao contrário Caiu a ficha que eu estava em Londres mesmo Foi muito legal Foi muito legal Estar nessa cidade incrível Foi muito legal Eu aluguei uma bicicleta Pública Que é patrocinada pelo Santander E consegui fazer vários passeios de bike E consegui fazer vários passeios de bike na cidade E consegui fazer vários passeios de bike na cidade Por conta própria São um dos rumbos Dois pavimentos Esse é o famoso palácio de Buckingham Aquela famosa cerimonia Da troca Da guarda do palácio Os famosos soldados Com aquele capacete Com aquele chapéu Enorme A cidade de Londres Tem cerca de 8 milhões e 400 mil habitantes E a região metropolitana Tem cerca de 12 a 14 milhões de habitantes É uma região muito Tem muita variedade de Culturas e etnias Várias pessoas moram em Londres São mais de 300 idiomas falados em Londres Então Tem muita diversidade É o município mais populoso da União Europeia O metrô de Londres O metrô de Londres Ele é a rede mais extensa A rede ferroviária mais extensa subterrânea do mundo E o aeroporto de Londres É o aeroporto mais movimentado do mundo Em número de passageiros internacionais O espaço aéreo da cidade É o mais movimentado Do que qualquer outro centro urbano do mundo É o mais movimentado do mundo É o mais movimentado do mundo É o mais movimentado do mundo Eu gostei muito dessa Dessa banda De gatos de folha Tem um cachorro ali na frente Que eu não sei Qual a razão dele estar ali Hum Muita gente mesmo ali Assistindo essa parte Que é um espetáculo Que acontece todos os dias Não me lembro exatamente a hora Eu acho que as 10 da manhã Se não me engano Ou 11 da manhã Eu tô um pouco longe aí Mas eu depois Fui pra outro lugar Um lugar mais perto Pra ver Mais de perto Temos um problema bem legal Vamos lá. Bem legal. Essas armas aí também. Reifles modernas. E aí o famoso Big Bang. Relógio mais famoso do mundo. Várias bandeiras das colônias britânicas. E a estátua do Churchill. O famoso London Eye. Que é uma roda gigante. Panorâmica bem legal. Eu não fui. Mas... Andei muito por perto dessa região. Bicicleta. Que foi o meu principal meio de transporte. Em Londres. Bike. Aqui. A bicicleta que eu mostrei logo no começo. Quando eu cheguei em Londres. Esse é o Rio Tâmisa. Com essas construções da prefeitura de Londres eu acho que fica aquele prédio Essa é a famosa Tower Bridge Uma das pontes mais famosas de Londres Eu atravessei ela A pé Esse Rio é bem utilizado para rotas Tanto de comércio, de cargas, transporte de cargas, como passageiros E aí, esse é o famoso Candon Candon em London Que é um bairro bem comercial, tem muitas lojas de roupas E aí, a Piccadilly Circus Uma das partes mais famosas da cidade E aí, várias Lamborghinis E aí, já em Bruxelas Atravessei o Canal da Mancha Atravessei o Canal da Mancha E aí, levou gente subterraneamente pelo Canal da Mancha Muito legal, passei algumas horas em Bruxelas Visitei alguns parques e algumas instanções turísticas Visitei alguns parques e algumas instanções turísticas E aí, essa aí E aí, essa aí Essa é a parte mais Conhecida da cidade É um... Esqueci o nome É muito bonita essa parte Que eu me lembrei É o Grande Place Que é uma... A Praça Central de Bruxelas E aí, esse é o famoso menino Mijão De Bruxelas E aí, Amsterdã Foi a próxima cidade Esse é o famoso letreiro de... De Amsterdã Fica na Holanda Ou Países Baixos E... É muito legal Tirar uma foto aí É muito... É muito comum Ver pessoas aí Subindo, saindo, saindo Tirando fotos E é uma cidade muito linda Tem muitos canais É uma cidade que tem muito Muitos ciclistas É uma cidade que é totalmente propícia É totalmente Adaptada para o ciclismo Tem muitas ciclovias E os ciclistas E os ciclistas são bem respeitados Conseguem andar de bicicleta Por lá Muito bem Amsterdã tem Cerca de Tem cerca de 883 mil habitantes É a cidade mais popular do Reino dos Países Baixos É a capital da Holanda Ou seja, dos Países Baixos Embora Não seja a sede do governo Que fica em Haia Haia ciclistas Tem uma ciclofaixa Doce A cidade mais Dez A cidade mais A cidade mais Dez A cidade mais um deles é a casa de Anne Frank que é o museu tem o jardim botânico também tem o museu Van Gogh Amsterdam Arena tem o museu da Heineken entre outros ai eu to andando bicicleta filmando ao mesmo tempo e essa ai é uma fonte muito legal ela tem um temporizador você pode ficar dentro dela muito legal a cidade de Anne Frank está localizada na província da Holanda do Norte no oeste do país e as bicicletas e as bicicletas inúmeras bicicletas nesse estacionamento perto da estação central Acho que tem mais bicicleta do que gente em Amsterdã E aí o Museu Van Gogh E aí tudo na volta de bike Muito legal Uma espécie de parque aí O principal meio de transporte é a bicicleta Mas a cidade tem uma rede de transporte público muito boa Composta por tramas ou bondes Que fazem, que cobrem os principais lugares da cidade Os principais destinos E aí eu tava dentro do bonde Nesse momento que eu filmei Penso bem nos silenciosos Inconfortáveis Porém caros Amsterdã é uma cidade muito cara O custo de vida é muito alto Não tanto quanto Londres E depois eu fui pra Colônia Uma cidade Que tem Uma população bem diversa também Uma diversidade muito grande Estudantes do mundo todo Estudam em Colônia Ficou localizada No estado da Reinânia do Norte Westfalia No oeste da Alemanha É um dos mais importantes portos fluviais alemães Considerada a capital urbana Econômica Cultural Administrativa e histórica da Reinânia Tem cerca de um milhão E trinta e quatro mil habitantes É a quarta maior cidade alemã E a décima sexta maior cidade da União Europeia Em população Esse parque é muito legal E agora já estou Em Burtscheid e Leverkusen Que são duas cidades próximas de Colônia Eu passei rapidamente Por essas cidades Que não tem muita coisa pra se ver Essa é a autobahn Uma das autobahns da Alemanha E aí eu estou andando de bicicleta Em uma ciclovia Que era um Que era um trilho de trem Que era Onde o trem passava esse caminho E aí eles fizeram Essa ciclovia Que é um caminho dentro Por dentro da floresta Muito legal E Nesse momento Eu vou cruzar a fronteira De Burtscheid para Leverkusen Aí vocês veem a placa Que mostra que eu estou Em Leverkusen A partir desse momento E é uma área verde Muito bonita Muito preservada Eu não levei bike Para essa cidade Mas eu consegui emprestado E aí agora Frankfurt Que é o meu último destino Na Europa Que é a cidade De onde eu vou pegar O voo de volta Frankfurt é uma cidade Que tem uma população De cerca de 700 mil habitantes Em 2012 Mas eu acredito Que tem muito mais agora Ela está 112 metros Acima do nível do mar E ela fica Sobre o rio Menno É a maior cidade Do estado alemão De Hesse E a quinta maior cidade Da Alemanha Com uma população De aproximadamente 700 mil habitantes A área urbana Tem uma população Estimada de 2.3 milhões De habitantes A região metropolitana Tem cerca de 5.6 milhões De habitantes E a segunda maior Região metropolitana Da Alemanha Esse é o rio Menno E aí mais uma vez Eu dando uma volta De bike E consigo emprestada Tem uma ciclovia Que fica na margem Do rio Menno Que é muito boa Para pedalar E fazer caminhadas E corridas Eu gostei muito Por causa do verde Tem muitas árvores E esse é o centro De Frankfurt Centro histórico Que foi todo reconstruído Prefeitura de Frankfurt E essa E essa aí Tudo foi reconstruído Porque foi destruído Na segunda guerra mundial A cidade sofreu Vários Pesados bombardeios E é isso tudo Construído Mas por uma atração Turística mesmo Ela foi severamente Bombardeada Cerca de 5.500 Civis foram mortos Durante Os ataques Ao centro histórico medieval Na época Maior da Alemanha Ele foi Se tornou Campo de batalha A cidade Em 26 de março De 1945 E aí O meu voo de volta Pro Brasil Eu voltei Pela Condor Um voo de 10 horas Pra Recife E aí Foi Foram 43 dias De viagem A maior parte Do tempo Na Alemanha Também fui Pra Como vocês viram Pra Bélgica Reino Unido E Holanda E República Tcheca Poderia ter ido A mais países Como Áustria E Suíça Também E até Polônia Mas como Eu fui Minha primeira viagem Sozinho Na Europa Então eu Não Fiz tantas Cidades assim Meu foco Foi mais Alemanha mesmo Porque eu tenho Amigos lá Fui visitá-los E esse é o fim Do vídeo Pessoal Se você chegou Até aqui Parabéns Esse é o meu Mais longo Vídeo Cerca de 40 minutos E se você Gostou do vídeo Não se esqueça De Curtir o vídeo E Se você ainda Não é inscrito Você pode se inscrever E Receber todas as novidades Do canal Também se torna um Apoiador Obrigado pessoal E até logo Tchau 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 Tchau